Enquanto capacita novos profissionais, a Ubra em Canoas promove diariamente atendimento para a comunidade. Na faculdade de odontologia são tratamentos gratuitos quando encaminhados pela rede pública de saúde ou com preços bem acessíveis. Uma consulta, por exemplo, custa 15 reais. São cinco clínicas nas diversas fases do tratamento. Existem momentos de cadastramento, as pessoas são cadastradas e a partir disso elas são chamadas para fazer um exame inicial, que a gente vai chamar de triagem, e elas são designadas para as clínicas de acordo com a necessidade que elas têm. Então, o tratamento mais complexo, como eu falei, são para alunos mais avançados, então vão fazendo. Nós temos atendimentos na graduação, então os alunos vão de quinto semestre, quarto semestre até o décimo, nos atendimentos e nós temos também alunos de pós-graduação, especialização, temos alunos de mestrado e alunos de doutorado. Todo o trabalho é acompanhado por professores que são os especialistas formados. Nos projetos de extensão da odontologia, como serviço de suporte a pacientes oncológicos, pessoas com deficiência ou jovens com traumatismo dentário, o atendimento é gratuito. A Edneia sempre traz o Gabriel para as consultas de rotina na Ubra, pois hoje aproveitou para receber informação sobre como agir no momento de um acidente com os filhos. Eles são crianças, estão sempre correndo, na escola tem bastante atividade, também atividade física, então a minha preocupação, caso aconteça algum acidente, o que a gente pode fazer, aonde eu posso levar? Uma batida forte ou um dente quebrado são motivos para procurar um pronto atendimento na hora. O serviço de traumatismo dentário da Ubra faz a sequência do atendimento de casos, em geral encaminhados pelo HPS de canoas. Se for um dentinho de leite e esse dentinho sai completamente da boca, a importância é claro de lavar o local, mas esse dente não pode ser reimplantado, por principalmente poder afetar o germe do dentinho permanente. Já com relação a essa avulsão na dentição permanente, a gente precisa recolocar no lugar, localizando esse dente, colocar ele embaixo da torneira, lavando por 10 segundos e recolocar no local. Aí tu vai me dizer assim, mas eu não tenho coragem. Ok, tu não tem coragem de fazer isso? Coloca num copinho de leite e vai ao primeiro dentista que tu consiga da família, ou primordialmente, muitas vezes, o que a gente sugere, um odonto-pediatra. É que além do comprometimento estético, os traumas podem limitar a mastigação e até a fala de crianças e adolescentes. Por isso aqui, o enfoque da prevenção está sempre presente. Nós temos um lema importante nessa escola, que é, aqui a gente cuida de gente e não só de dente. O que significa isso? Significa um acolhimento adequado, Significa que nós temos que educar para transformar, Significa que nós temos que educar mais e restaurar menos. Então, aqui a gente ensina a tratar das doenças, não mais como uma prioridade, e cuidar das pessoas para que elas fiquem com todos os dentes na boca, nasçam, cresçam, vivam e possam morrer com todos os dentes na boca. Então, aqui a gente ensina a tratar das doenças, Significa que nós temos que curar as doenças,